Alguém me perguntou sobre a doutrina da trindade e que conselho eu daria para quem não acredita nessa doutrina. Eu daria dois conselhos. O primeiro, estude a história da igreja, a história dos primeiros cristãos, os primeiros séculos do cristianismo, quais eram os problemas da época, o que eles acreditavam, como eles entendiam os seus pares, como se relacionavam. Segundo, coloque-se no lugar dos bispos e diáconos e demais líderes da igreja cristã. Quais eram os problemas que eles tinham diante de si e quais eram as alternativas possíveis? Você sabia que a igreja encontrava-se dividida entre vários raciocínios e explicações sobre a pessoa de Cristo e sobre o relacionamento do pai com o filho? Havia ideias chamadas de adocionismo, arianismo, monofisismo, nestorianismo, sabelianismo e todas elas ou negavam a divindade de Cristo ou diziam que houve um tempo em que ele não existiu. Bem, isso trazia muita confusão doutrinária para outros aspectos da Bíblia. Era necessário enfrentar essas ideias da maneira correta, da maneira que a Bíblia diz que deve ser. Mas era um grande desafio? Como explicar a divindade? Como explicar Deus em palavras humanas? Bem, os bispos e líderes cristãos dos primeiros séculos se reuniram, trocaram muitas ideias, conversaram entre si e ali no quarto século eles definiram os limites de algo que ficou conhecido como a doutrina da trindade. Bem, era o que melhor dispunha na época, foi o resultado dos seus melhores esforços. Ou era isso? Estabelecer um relacionamento entre pai, filho e Espírito Santo? Ou de alguma forma haveria a negação da divindade de um desses três entes? Ou era a doutrina da trindade? Ou você cairia em alguma das heresias que estavam disseminadas na igreja, como já citei o adocionismo, monofisismo, nestorianismo, monarquianismo? Bem, fizeram o que melhor podiam. Certamente, quando formos ao céu e tivermos plena revelação, poderemos penetrar na doutrina de Deus e compreender muitas outras coisas que seriam impossíveis de traduzir na linguagem humana. Certamente, essa linguagem não expressa a plenitude da divindade, mas é o que melhor temos em linguagem humana. Em 1980, na cidade de Dallas, a Assembleia Geral da Associação Geral se reuniu e estabeleceu e votou e disse que a Igreja Adventista também acredita na doutrina da trindade, na divindade composta por pai, filho e Espírito Santo. Bem, esses são os conselhos que eu dou. se colocar no lugar dos primeiros líderes da igreja primitiva e estudar um pouco de história. Bem, os líderes da Igreja Adventista confiaram que essa é a melhor explicação bíblica para Deus. Eu confio nessa explicação. Podemos aprender muitas outras coisas quando não mais enxergarmos como por um espelho, mas quando enxergarmos Deus face a face. Mas, por enquanto, confio que essa seja a melhor explicação que temos em linguagem humana.